Eterno Rei Momo, como você viu o desfile, meu caju, meu cajueiro? Bom, isso suspeita falar, né, que eu sou, além de componente, torcedor, participante, eu vim desfilando no carro, então assim, a gente acaba não tendo muita visão do desfile completo. Mas o samba foi além das expectativas, e a Mocidade conseguiu a proeza que era ser o samba, o melhor samba dos últimos anos, que inclusive venceu e ficou por bastante tempo aí no primeiro lugar nas plataformas de música. Então só isso já foi um diferencial pro São Pinedo, a gente fica muito feliz com o resultado, espero que isso agora possa também favorecer o julgamento do oficial. Você sempre vem no chão e hoje, esse ano, você vem no carro. É, são 51 anos, 11 anos de Rei Momo, que aí eu vim num carro aí que é mais fácil. 51 é uma boa ideia, né? Isso, sério. Com caju junto. Com caju junto. Obrigado, te vejo aqui, agradece.